Nada melhor do que chegando no finalzinho do programa Eu sou campeã brasileira de tênis de mesa Ah, você tá, Amandinha Aonde? Me conta Brincadeira, gente É que eu me empolguei aqui no sujo Você não, mas quem está aqui do meu lado é Caudião É a primeira coisa que eu quero saber dele Que se falar Pig Pong ofende Ofende, Lucas, bem-vindo É Lucas Villas, boa campeão mineiro de tênis de mesa E tá aí, já começou a etapa do Paulista E ele tá que tá jogando com a galera Não é isso, Lucas? Isso mesmo, boa tarde a todo mundo Bem-vindo Eu acho muito legal, mas eu ainda não consegui ser campeã Ah, Amandinha É difícil Mas já você consegue acertar a bolinha Já é alguma coisa Mas o Bruno, Carol, ele já jogou muito É tênis, não tênis de mesa E já foi campeão Fala, Lucas, conta pra gente Em relação ao ping Pong, né Tem gente que não gosta Ok, ping Pong Não, é a mesma diferença do futebol e da peladinha Ah, ainda boa a colocação, gostei O ping Pong é a brincadeira, né Não tem tantas regras Agora o tênis de mesa é o esporte, né Que tem profissionais Então, mas ping Pong é divertido também, né Então, pera lá Quando eu falo ping Pong é tipo assim Quando eu vou brincar com o pessoal Eu posso falar pra jogar ping Pong, é isso? Isso, pode falar É quando pessoas sérias É que realmente trabalham o esporte É o tênis de mesa É o que vocês fazem É aproveitar e mandar um beijo pro seu pai, não é? Bacana, campeãozão também Inclusive tá nos jornais de hoje Tá, sim Fazendo bonito aí O que que tá acontecendo? Lucas, tá tendo um campeonato? É isso? Conta pro gente Então, esse ano a gente teve a primeira etapa aqui na cidade Do aberto do sul de Minas, né Que liga a cidade de Poço de Caldas Varginha, Pouso Alegre, Alfenas E às vezes em alguns de Belo Horizonte Jogar com a gente Então a primeira etapa foi esse fim de semana E a próxima aqui em Poço E a próxima vai ser em Varginha no mês que vem Certo E agora nós estamos participando também da Liga Paulista, né Eu represento a cidade de Mugimirim lá Que legal Você é profissional no tênis de mesa? É isso? Lucas, a gente pode dizer assim? Então eu sou um praticante Quer chegar lá Quero chegar lá Isso aí Bom, você tá bem no currículo Como campeão mineiro, né Já dá um upgrade Já é um bom começo, né Ótimo começo Aliás, eu puxei a orelha aqui do Lucas Ele não tá trazendo O que que ganha? Medalha ou troféu Quando a gente é campeão no tênis de mesa? É medalha Medalha? Estou devendo Depois eu vou botar uma fotinho lá na página Pra gente ver a medalha Beleza? Pode deixar Fiquei curioso, gente Pra ver a medalha aqui do campeão Lucas, é um esporte individual Ou é feito em grupo? Então, o tênis de mesa pode ser praticado individualmente ou em dupla É igual o tênis, né Então geralmente as competições são individuais E tem uma etapa que é em equipe Que jogam o individual e depois a dupla Então pode ser jogar tanto individual quanto dupla O que você acha que é mais difícil no tênis de mesa? Porque a gente, pessoal, eu sou extremamente leiga Adoro jogar ping-pong Não sei jogar tênis de mesa E é uma delícia É uma brincadeira, né? Eu falo que muitas casas Às vezes eu tinha amigos na época de escola Que muitos tinham mesa de ping-pong em casa Eu aposto que você tinha Que seu pai desde cedinho falou Bora jogar aí, menino Um beijo pro Antônio Lucas, você treina na Caldense? Isso, eu treino na Caldense Com o Felipe, né Um super abraço pro professor Felipe Que eu sei que arrasa também Pois é, o Felipe viria também Mandar aqui no cara online um beijão pra ele Ele devido aos compromissos que ele tinha Em cima da hora ele não pôde vir Mas mandou um super representante campeão pra gente Lucas, o que é mais difícil no tênis de mesa? Qual é a parte que você fala Quando chega nisso é difícil de aprender? O mais difícil no tênis de mesa É o principal característica dele Que é o efeito, né É o esporte que a bolinha pega mais efeito de todos Certo E tem alguma bolinha diferente, especial? Ou não, a bolinha é sempre a mesma? Não, a bolinha é feita de celulose E tem 40 milímetros O que mudou há alguns anos Foi que ela passou de 38 pra 40 E agora, depois das Olimpíadas Ela vai passar de 40 milímetros pra 41 E vai parar de ser celulose E vai ser de plástico Olha, é mesmo Por causa da celulose Agora tá tendo problema Por causa de... Na China, que é o principal produtor Tá tendo falta Dessa celulose que produz a bolinha E você já... Não chegou ainda a essa nova? Ainda não Só os profissionais que estão testando ela Entendi Eu perguntei se você já tinha experimentado Pra ver se tem muita diferença Não, ainda não Não, mas os olhinhos brilharam Deu uma vontade de experimentar E as raquetes? Tem diferença de raquete uma pra outra? Tem muita, né? Tem muita, então? Saber qual a diferença na hora de segurar a raquete É, né? Cada um tem um jeito próprio, né? Porque a raquete também não vejo a diferença Imagina quem joga Tem duas maneiras A primeira é o shake hand Que dizem, né? Que é o classista Segura a raquete como se fosse um aperto de mão, né? Assim? Isso Como se fosse assim? Assim Tá, entendi Tem a outra que é o caneteiro Você segura a raquete Ao contrário Ah, legal Eu sabia dessa forma Eu sou caneteiro Eu sou caneteiro também Eu sou caneteiro também É o mais popular Entre o pink pong A gente é caneteiro Pois é, muito bacana Você joga de que jeito? Eu jogo classista Ah lá, ele é o shake Ele é sick, gente Eu tô falando É campeão Não é à toa E me fala uma coisa O que você acha mais marcante Numa partida Quando a pessoa não consegue pegar a bolinha Por exemplo, tipo um saque É um saque legal A pessoa não pega a bolinha O que você acha que é o mais legal do pink pong? Não, não Do tênis de mesa O pink pong jogo eu Então, a bola mais marcante É quando o atleta Dá um ataque Que passa por fora da rede Pela lateral da mesa Em vez de passar por cima Passa pelo lado E acaba pegando na mesa Faz um C É difícil fazer isso? É, muito difícil É tipo sorte ou não? É muito treino? Não, é treino É muito treino? É muito treino? Quanto tempo você joga? Eu jogo Bom, treinando mesmo Desde os 11 anos Agora, desde os 5 anos Meu pai Me incentivou com brincadeiras em casa Tá, mas a gente quer saber Então quantos anos você tem? Tem 17 17 anos Já faz bastante tempo aí Já é muito familiarizado com a mesa Você já é campeão mineiro Você olha aí onde Prontígio Não é não? E olimpíadas? A pretensão? Ah, é difícil A pretensão? Eu acho que eu sempre falo Que falta às vezes incentivo E patrocínios Eu tô vendo aí na sua camiseta A Wizard Mandar aí um grande abraço A todo mundo de lá É muito bacana a gente ver Empresas que acreditam E que patrocinam Que eu acho que hoje A maior dificuldade do atleta Da pessoa que trabalha no esporte É ter quem realmente apoia Quando a gente desapóia O pessoal É custeir as viagens Pra poder ir nos campeonatos Tentar buscar uma medalha Não é isso? É verdade A gente tem muita dificuldade Com apoio Tanto pra compra de materiais De treino De jogo E pra ir pra competição Uma raquete de treino de mesa Pode chegar a mil reais É mesmo, Lucas? Olha aí Nossa Cada borracha custa 150 Que tem que trocar A cada dois meses Eu já nem sabia que trocava A minha tá intacta Milênios A minha tá 25 anos Tá a minha no troca Mas é mesmo Eu não sabia disso Olha que interessante O material é bastante Mas é o carro Eu não sei Eu posso estar enganado Mas eu acho Qual o nome daquele Grande medalhista olímpico Que a gente tem aqui Que é o O Goiama Ele é o maior medalhista Do Brasil, não é? Medalhista pan-americano E ele é o maior Dentro de treino de mesa E dentro de todos os esportes Agora O Goiama Muito bom, Lucas Muito gostoso A gente conhecer esportes diferentes Ainda mais hoje Que é um dia Então é através de você, Lucas Que a gente felicita A todos os esportistas E a gente vai estar torcendo De trazer mais medalhas Aí você volta aqui Com as duas A que você vai ganhar agora E a que você ganhou Combinado? Olha, é através dele Que a gente parabeniza Então a todos vocês Obrigada, Lucas Da sua disponibilidade De ter vindo aqui Eu espero que o Cevote Traga pra gente A bolinha nova Quando ela aparecer por aí A gente quer ver tudo Quer comparar as duas Saber o que mudou E nada melhor Do que ter um profissional Com você pra contar Combinado? Pode deixar que eu trago Trato feito O Lucas tem que treinar Tá rolando o campeonato Lá na Caldense E é aberto os jogos da Caldense? Sim, são abertos os treinos E quando tem competições São todos abertos E que horas que acontecem? A gente tem na Caldense São toda segunda, terça e quinta Das quatro às seis Certo E também no Complexo Santa Cruz Em frente à Secretaria de Esporte Às sete e meia da noite Toda segunda, terça e quinta A gente tem treino lá Olha aí, gente De repente você tá assim de bobeira Quer ver um esporte De repente você gosta Quer começar Vai dar uma olhada É aberto ao público Você pode ir lá Inclusive levar tua turma Pra dar uma olhada Lá no tênis de mesa Bacana, não é?